E um flagrante da noite de ontem pra você. Duas mulheres, ainda não identificadas, foram conduzidas à central de flagrante por policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar. Elas são acusadas de furtarem vários alimentos em um supermercado. Vamos conferir. Os policiais militares do 8º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência em um supermercado localizado na trana sudeste da capital. Lá, duas mulheres estavam realizando compras. Porém, elas queriam levar, mas não queriam pagar, dando aí o impedimento do crime de furto. Você vai observar agora a quantidade de materiais que essas mulheres estariam levando deste supermercado. Os seguranças responsáveis do supermercado não quiseram falar com a nossa equipe, assim como também os policiais que estavam envolvidos nesta ocorrência. Agora, toda essa situação ficará a cargo do delegado de plantão para tomar as medidas cabíveis em relação a esta situação. Uma grande quantidade de produtos aí que foram furtados deste supermercado. As mulheres também não quiseram falar com a nossa equipe para tentar se explicar se era o mesmo produtos de furto nesta situação. Agora, toda a situação deve ser resolvida aqui na central de flagrantes. Bem-vindo.